Ai meu Deus, agora é o êxodo 2 e depois o 3. É, vamos nessa, né galera? Yes! Oi pessoal! Hello! Rodrigo! Gabi! Hugo! Ju! Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores! E hoje é um dia muito especial! Porra! Nós assistiremos ao finale de Lost! Da primeira temporada! É, da primeira temporada! A gente tá pouco nervoso! Pouco ansioso! Estamos um pouquinho ansiosos! É, a gente tem 6 oportunidades pra fazer isso! Pra assistir finales de Lost! Sim! Ah, sim! É muito bom esse dia! É muito bom! Tenho certeza que vocês vão sair daqui! É o dia mais esperado! Estragados! Estragados! Felizes! Vamos ver! Vamos ver! Eu só fico feliz que pelo menos já acabou tudo e a gente não precisa esperar tipo 6, 7 meses pra ver de novo, né? É mesmo! Isso pelo menos já dá um alívio! Porque quem acompanhou em louco, meu amigo, era um sofrimento desgramado! Patreon Fora do Brasil! Apoie-se aqui no Brasil! Pra você que quiser episódios antecipados, lives com a gente, vídeos exclusivos, tá bom? Vai ser muito bom ter vocês lá e ajuda demais a gente! Então, vamos lá! Alguém quer... Eu queria perguntar o seguinte pra vocês, antes de começar, se pudesse responder uma coisa nesse episódio que vocês... Putz! Ou então, o que vocês queriam que acontecesse? O desejo! Não é o que vocês acham que vai acontecer, é o desejo! O que você quer que aconteça? Eita! Pode ser mais de uma coisa ou só uma coisa? Pode! Ah! Eu gostaria de saber o que são aquelas coisas que ficam na ilha, aqueles monstros, ou, né? Sei lá! O que tem dentro do bunker? Pra mim é o que o bunker abra! Só pra ver o caos de nada! É, eu conheço também! É... Assim, eu não queria... Como eu falei, né? Eu não abriria, mas já que vão abrir, eu quero que abra logo! Você lá não abriria! É! Entendi, entendi! É... Ah, eu acho que é isso! Não, ótimo! Ótimo! Gostei, gostei, gostei dessas respostas! Vamos nessa, então! Eu fiquei pensando quando você falou da tatuagem do Jack Rowe, eu fiquei pensando assim, será que é só uma tatuagem do ator e foda-se, tá ligado? E que no final não vai ter nada a ver com a série! Mas a chance é grande! Porque assim, a tatuagem dele realmente parece ser muito dele! Não parece que é maquiagem, né? Eu realmente não lembro se é dele ou não, eu não lembro. Mas assim, você quer que explique, você não quer que... Eu quero! Consente! Tá bom! Entendi! Entendi! Quem sentava aqui no meu lugar quando você gravou com... A gente variava, mas assim, no final, assim, definitivo, foi sua irmã! Ah, tá! Por isso que a galera te confunde com a Lu! Ela é irmã da Lu! Não sei se vocês sabem... Ah, galera, a gente já assistiu Lost inteiro! Tem aí, viu as playlists com outras pessoas e se quiser maratonar! Mete bronca aí! E o ruim é que agora o nome do episódio não vai mudar! Então não vai dar uma dica pra gente! Eu só tenho três escolhas! Run! Run! And run! Tô curiosa pra saber o que vai acontecer com isso também, com a galera que foi na barca aí! É... Você acha que eles vão chegar no destino? Não, eu acho que de alguma forma eles vão acabar e ir de volta, mas o que vai acontecer nesse caminho? Eu acho que eles vão chegar no destino, vão trazer reforços e reforços e vão ficar aí na ilha com ele de novo! Hum... Hum... Imagina! Hum, acho que não! Oh, cabeça de nabo! Ah, ele é muito gostoso! Eu podia dar um bom pra ele logo! Hum, e o pior que é só ele foi embora, né? Ele quer que eu amava o neném! Ah, mesmo! Eu preciso de arma! É, o Charlie tá muito... Então, dá nem pra culpar o Said, né? De ter essa reação! É... Eu achei que ia ser a maior cavernona, velho! Cheia de pedra preta! E... How exactly is something like this? Are you on the same island as I am? What are we, a couple miles inland? A tsunami, provavelmente, swept it here, huh? Right? Hey! Especialmente bonita! Ei, onde você vai? Explosives em holda da cartão! O que? ugen você, por favor! Eu preciso de dinamite! Você não precisa de mim? O Locke tá com um ciuminho dela, com invejinha? Porque ela é pica Eu não ficava não Tá, Locke Depois que você viu aquele bicho lá Eu não tinha nem ido pra começo de conversa Mas o bicho ficou parado ali, véi O Locke e o Harley ficaram quietinhos e deu certo Black Rock Quem é Jorge Garcinho? O Harley Que beleza Escape room É mesmo, tô aparecendo O Locke já olhou no boladão, hein, véi? What the hell is that even supposed to mean? Am I boring you? Huh? I'm sorry that I'm not cool enough to be part of your merry little band of adventure What? I teach high school, pally There were 40 other survivors of this plane crash And we are all people too Ok Tô tipo, irmão, não falei nada It's not just the teenagers either You know The gym They let me see with them in the cafeteria No, they do not Animação do Harley And some of us have actually lost weight while we were here Eee What the hell are you people doing? Meu Deus, que cara otário, véi Stop right where you are Put it down carefully Put it gently, gently Dammit Get out of there Get away from me, come on Oxi Nossa, véi Tu tá achando que... Ai, ai Nó, pode crer Olha lá O que você tá fazendo? Eu pedi pra você vir mais perto Bagulho, um explosivo instávelzão Tipo, se balançar o bicho explode, tá ligado? Hum O nitroglycerin é o mais perigoso e instável explosivo conhecido por homem Ai Ai, eu ia rir tanto se ele explodisse Ai, que lindo Só mexeu assim, eu falo É, mas é cabuloso isso aí, pô É, mas ele cobrando todo mundo como se ele fosse sabichão, ele vai e consegue se matar Ele fala coreano Chegaram na parte de trás da ilha Eu acho que eles não vão não sei o que sair O que é todo mundo, você acha que eles vão estar ok? Espero que sim, amigo At least until we can get them some help It's all love It's all love Redemption It's all love Singing Bob Marley? No Why, you like Bob Marley? And who doesn't like Bob Marley? Vou virar brother agora O bom é o Jim, que não deve estar entendendo nada Ele só não falei, tá ligado? É, o bicho tá ali só correndo no rolê O bichinho não rolou Nossa, que agonia 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 Ah, não, saiu Ele é muito fofinho A mala tá bem aberta Ah, a bicha tá tipo darkzona, né? Virou Fiuk quase Eu preciso essas coisas I can't just leave them No, thanks Oh, thanks It's too much It won't be too much if I carry it for you C'. Now come on Ele está em choque, coitada. Ai, meu Deus. Lá vai ele. Jack de Deus, meu Deus do céu. Ló que de Deus, meu Deus do céu. Ei, Jack, pelo amor de Deus, menina. Cara, eu desisti. Sabe o que é uma merda? Pegar o dinamite, explodir a porta, mas não adiantar de nada. Você está mal, louco. Esse negócio escorregar da mão, velho. A minha ansiedade, meu amigo. E quem vai levar isso por dois quilômetros? O Harley. Ele dá azar para os outros, não para ele. Ah, boa, verdade. Então ele que tinha que estar pegando, então, não? Tão três para ser segredos. Segredos. Você nunca jogou uma operação? Que otário. Já. Claro, não toque as linhas. Sempre... ... ... ... ... Ah, é muito bom falar um negócio desse nesse momento. Ah, no cotovelo. Ai, louco. Nossa, velho, humor negro total. Você gosta de jogar jogos, John? E agora foi. Absolutamente. O Jack não achou graça. Nossa, mas quem acharia, né? Boa noite. Obrigada. Isso não é bem. Obrigada. Nossa. Saeed, aqui ele. Ele já morreu e ele agora. O Jack e o Kate. Onde está o Saeed? Não, não. Eu vou pegar o seu. Saeed! Saeed! O que aconteceu lá? Eu acho que ela está olhando o bebê e surtando por causa do filho dela. O que é o seu nome? Oh, eu ainda não o nome dele. Não. Não. Não, não, não. Eu não deixava. Você não quer que eu o mantenha? Não. Não, porra. Não, eu só tenho uma boa ideia, ok? Por favor. Não. Ela está contaminada também. Olha aí, os arranhos dela. Não, o que é? Foi ela. Ah, caralho. Foi ela. Ah, caralho. Quando eu fiz isso? Por que eu te esclarei? É, está assustada porque ela lembrou. Essa Daniela é uma... Ela também está atrás do moleque. Ele não vai conseguir chegar. Ele não vai conseguir chegar. Você tem que ter alguma coisa? O que? Não. Na noite na bar, você disse que era um fã. Tudo bem. Eu sou um fã grande. O passeio é o melhor bandido de hoje. Ah, gente, que tristeza, né? O que é isso, Charlão? Porra, imagina se ele achar aquele avião lá no meio do mato, velho. É dar merda isso aí, velho. Hum. Vamos levar o moleque. Ai, meu santo. Onde está meu... Oh, meu Deus. Ele está bem? Russo, ela está em casa? Ela está em casa? Ela está em casa? Onde está ela? Onde está ela? Eu não. É a sua culpa? Você está rolando. Não, não. Não, não. Eita. Toma, caralho. Segurou o dedão no meio do gogó do bicho, ó. Eu sei onde ela está indo. É isso que eu estava falando, velho. O Charlie só tem paciência com a Claire. Se a Claire, tipo, destratar ele, ele não está nem... Agora, se qualquer pessoa ir ao contrário dele, ele fica putinho. Cara, ele conseguiu. Meu amigo, não, Jack. Não, Jack. Não, Jack. Eu acho que nós devemos separar eles. O que? Não é inteligente manter isso tudo junto, então... Então, faça o seguro. Se for um de nós... Você ou eu, então? Não, eu estou tomando uma. Não vai acontecer. Tem que botar tudo com o Harley, pô. Ele vai falar, provavelmente. Kate, ninguém vai pagar a alguém qualquer coisa. Eu estou carregando. Isso que é foda, né? Porque o Jack não pode morrer, porque ele é o médico da porra toda. Tirando palitinho. É isso. O que você está? O que? Você tem algum... Harnest... 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 Ai, que nojeira, velho. Harley... Toca, velho. O Harley não quis. Não é que ele não quis. Ele nem se pronunciou. É... Tô de acordo. Gente, eu nunca brinquei disso. O que? Nunca? Nunca. De tirando palitinho, não. Nossa, o sonho, velho. Esse óculos aí, muito bom. Yet, she's sleeping next to good old Scott. That's Steve. Scott's dead. Who the hell is Hugo and how he got 160... Why not? Because the only letter ever wrote is to the man I'm gonna kill. Ih. Why you gonna kill him? Because I need to... O Arthur, ele nem se impressiona. Ele só continua a conversa. Não duvido não que eles vão virar amiguinho depois. Uhum. Por que ela ia para o Black Smoke? Não é onde os outros deveriam estar? Os outros deveriam ser precisamente por que ela iria lá. Será que ela estava mentindo, velho? Eles tomaram algo de nós. E agora ela acredita que ela é algo que eles querem. Isso não é sobre a reenvolução. Não faça isso pessoal. Nossa, corajoso. Eu não dava não, velho. Ele já viu a merda que o Charlie faz. Eu estou com você. Não é uma boa ideia, Claire. Isso é meu bebê, ok? Oi, Claire. Calma aí, velho. Pô, não. Mas aí no lugar dela eu estaria igual, velho. É. Ai, tá vendo? A bicha faz qualquer coisa com o Charlie e fica de boa. Uhum. Ela está pensando naquilo que eu vi o dente rolar. Que nome de pokémon, mãe. Tá muito otaku, velho. Eu não achei pokémon, velho. Tá doido. Ai, velho, credo. Eita, calma aí, irmão. Eu tenho que chamar de trabalho. É bem lá. Não vá em algum lugar, ok? Olha, o cara é um menino escrot, velho. Eu pensei que talvez você possa levar ele. Olha, mãe, se é uma questão de dinheiro... Olha, olha. Mas o que eu estou fazendo? Ele não é suposto ser meu! Nossa. Ele não é um plano de trabalho. Olha, f***. Hum. Oi, mano. Oi, você deu? Eu estava... Eu preciso de novas baterias. É muito tarde. Como você e minha mãe não está juntos? o que foi? eu tento, mas não funcionava como não eu nunca vi? ela fez o que você achou melhor para você ela estava errada não meu Deus ai senhor tubarão ai ele desceu de propósito tá puta, tinha um tronco no meio do ar tinha um troncão mesmo eu acho que vai acontecer um monte de coisa para eles não conseguirem sair vim 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 É isso que eu ia falar. O que é que ia adiantar? Se eu explodir, pode todo mundo junto. Moça, não vai dar nem tempo, velho. É que você tem que se tirar com cuidado. Eu acho que o Watts pegou o pior bagulho de dinamismo que podia, porque tava todo cheio de coisa, né? De gesso, de... Eu acho, não sou entendedor disso não, mas tava todo fodido. Ficou aqui, ó. Governo dos Estados Unidos. Meu Deus. Estamos perdendo a luz. Tente de continuar. Vamos lá. O Charlie já não tá mais aguentando. Porra, velho. Sai de baixo. Resgatar uma criança é difícil pra cá. Foi de base, Charlie. Em outro milho você vai colapsar. Vamos tomar um descanso. Não. 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 Hmm... Não. Coloca a porra! Logo você vai falar ai óh. Sabia que você ia dar merda, velho! Opa foi láguia! O novo avião foi alugada com a Heroine. O que é Said? É, agora ele vai lutar contra ele mesmo. Mas o Said sabia? Said sabia não. Não é? Que ele era drogado? Só quem sabe é o Loki ou o Jack. Ai, Thiago, você tá vendo tão bem, cara. E aí, tu acha que ele vai pegar? Eu acho que talvez, agora não. Tipo, pensando, eu acho que ele vai focar na Clare e no bebê. Depois são outros que ninguém. Mexeu com ele isso aí, velho. Tá tão fácil ali, né, velho? Muita, tá ligado? É muito, né? É. Mano, agora eles terem que andar aí no meio de pedra. Nossa, tá louco. Galho, meu Deus. Pode dar um tropicãozinho. Ah, eu iria só pela diversão, velho. Com a dinamite? Cara, é muito tenso, pô. Imagina, velho. Eu me senti um soldado no meio da selva ali, tá ligado? E tvs. Cable. Um celular. Um celular. Clean socks. Soap. Twinkies. Twinkies. Eu também gosto de Twinkies. Come on, realmente. O que você acha que está dentro? A esperança. Eu acho que a esperança está dentro. Ai, muito bom. Agora é que eu quero ver. Vamos ver a extensão. Ai, meu pai amado Cristinho. Vamos que vamos. Caramba, fica de cara. Eu achei que o Harley ia se oferecer. Porra, ia ser doido, né? O azar está com os outros? Pois é. Ai, meu Deus. Dinossauro. Pterodátil. Eu nunca ia conseguir fazer essa missão, velho. O Harley também está carregando? Nossa, passou muito rápido. Nossa, isso foi muito rápido mesmo. Já engata em segundo aí. Não vou comentar nada. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar o que... Ele perguntou se o Harley estava carregando. Ele não está, mas assim, ali é uma descida. E ele não está no lugar onde ele deveria estar, que era na frente do Loki. Imagina se o Harley trupica e derruba todo mundo lá embaixo. Caramba.